Fala aí galera está começando mais um vídeo das nossas histórias para quem está acompanhando a gente sabe de onde que a gente veio para onde que estamos indo tá mas o que não sabe a gente está indo aqui agora na usina aqui de Capitólio da barragem de Furnas né uma usina bem grande construída na época do Juscelino Kubitschek parece. Tem uma vista bem legal para o lago de Furnas né a gente vai dar uma conferida fica bem no caminho da saída aqui de Capitólio na verdade e provavelmente é bom fazer até nosso almoço não mostramos ainda verdade vamos ver se tiver uma sombrinha aí para quem não sabe estamos viajando o Brasil e morando nesse carro já são mais de quatro meses e tem vídeo todo dia nesse canal galera então estávamos aqui em Capitólio e agora vamos para Delfinópolis Serra da Canastra galera olha só a gente está em cima da barragem do lado de cá fica a barragem né aqui a gente está na na velha em cima da usina e olha aqui ó lá de cá opa aqui já tem a queda ela tá ó a parte hidrelétrica ali nossa que top e ali já fica o Rio Grande daí esse Rio Grande estava olhando gente nossa ele vai desagarrar eu acho que lá no Uruguai se não me engano na Argentina por aí também top eu acho que tem um mirante por aqui sei lá onde é que tá o mirante agora mas olha só bem top mesmo qualquer forma muito bonito ficava no caminho não custava dar uma passadinha para conhecer e agora a gente pegou deixou o carro aqui no mirante na verdade estamos indo no mirante aqui agora olha só dá para ver a altura lá da da usina cara a usina hidrelétrica de Furnas mirante natureza fazem parte das vidas preserva-se isso aí todo cuidado é pouco olha só cara aqui pela câmera não dá para ter noção mas tem 129 metros se não me engano o rapaz comentou com a gente e eu não sei o que que é o que acho que lá é as turbinas e aqui é só lá dá para ver as turbinas é que passar água vai gerar energia e aqui deve ser só quando a barragem está cheia eles vão dar as compotas para tirar a água top né amor nossa legal bem diferente da nossa região Itaipuji não conhece né aí vem aqui para Minas Gerais conhecer a não muito top essa aqui parece que abastece 33 municípios né isso pelo que falaram 33 ela é bem grande é enorme mesmo uma das maiores como eu falei então lá era o lago de Furnas né que forma por causa da barragem e aqui é o Rio Grande esse Rio Grande que vai ter no Uruguai cara ele entra no Paraná e vai dividindo se não me engano Paraná com Santa Catarina depois ele fica lá com acho que Paraná com cara Argentina Uruguai acho que é isso acho que é o Rio Grande do Sul e Argentina não sei certo mas eu olhei no GPS antes eu tinha eu acabei esquecendo é que eu não vou levantar o drone porque tem muito fio aqui tô até com medo a verdade né pôr do sol aqui o quem disse foi o João Pedro lá do Camp né sim o João Pedro falou comentou do pôr do sol que seria muito bonito assistir aqui muito top até me falaram que até daria para dormir aqui também que é tranquilo mas como a gente tá com fome a gente quer achar um talvez pegar um PF uma marmitinha e depois achar um lugar para dormir então a gente vai seguir um pouquinho para frente galera só foi um uma paradinha para mostrar para vocês um pouquinho nossa do nosso dia então vamos lá vou mostrar mais para vocês é vou botar o seu segurança porque agora galera e talvez seja um dos dias mais perigosos da nossa viagem que agora também vai dirigir o carro galera aí ó me diz falar também não dirige também não dirige dirige e a dirigir super bem muito bem mesmo tá é que ela gosta de dirigir mas eu gosto mais ela não dá muita bola por dirigir eu vou dirigindo mas agora também vai dirigir eu vou ficar aqui na câmera só fazendo besteira pra vocês vai ser tipo uma live no YouTube só que sem ser Live sem ser Live amor ele tá sabendo como é que dirige hein botando GPS ah não botei quem tá motorista em botando GPS agora não é só fica filmando bota no seu Delfinópolis vai ser nosso destino a gente vai dormir o GPS já tá cuidando mas a a gente vai seguir para oeste tem que voltar ou continua por aqui continua acho que continua é isso aí galera Bora para Delfinópolis achar um lugarzinho para comer e um lugar para dormir bom olha só galera olha aí galera que pratão né paramos achamos um restaurante de comida típica mineira self-service né por 25 reais e olha só tem torresmo cara torresmo de Minas Gerais é muito bom torresmo carne na lata feijão tropeiro feijão normal abobrinha tudo que direito farol chegou na suquita muito bom a galera e essa é a nossa vida ó a gente viu que a internet aqui do posto era top né do restaurante desculpa e eu já aproveitamos para subir os vídeos para o YouTube storezinho colocando lá e agora já é quatro horas da tarde não sei se tá aqui na frente tem um posto de gasolina né tem um posto ó e tem marca lá banho quente bem na seta a gente vai se informar para ver se é 24 horas quem sabe a gente dorme aí também essa noite segue amanhã de manhã para o restaurante já fechou e nós estamos como como cara deixar a internet liberada já era para nós nós estamos aqui na frente dentro do carro no estacionamento da lanchonete do eu vou até falar o nome aqui ó é putz como é que é o nome aqui ó não é ah vamos ver aqui comida típica mineira putz vamos ver aqui ao vivo gente ao vivo vamos colocar o nome aqui ó é prosa do mineiro prosa do mineiro aqui perto de Capitólio comida é uma delícia tá comida é uma delícia a gente almoçou aqui muito bom demorou um pouco para a gente saber o nome mas é isso aí prosa do mineiro a gente saiu de Capitólio sentido a Delfinópolis achamos esse restaurante aqui muito bom muito bom mesmo 25 reais livre comemos e nem vamos precisar jantar gente é uma refeição que vale por duas é e na frente aqui porque a gente jantou almoço tarde já era três horas eu acho e aqui na frente tem um posto 24 horas depois vai ver se vai tomar um banho né e vamos dormir lá a gente cruza para lá e vamos dormir lá aí eu abasteço o carro provavelmente deve ganhar um banho ou dois vamos ver e vamos dormir ali tá cheio de caminhão lá já também mas aqui também tranquilo e vamos a internet tá mais tarde agora já são 7 15 tô respondendo os comentários e tô subindo o vídeo no youtube aqui é um não tem vários subir a gente tem a tanta colocando stories lá no instagram e eu tô subindo são seis sete vídeos lá para o youtube para deixar em dia agora é um vídeo por dia né para quem não sabe vídeo todo dia no nosso canal então daqui a pouco vou lá posto e mostra mais para vocês aí galera já viemos aqui no posto acabamos de subir os vídeos estão pegando as nossas roupas no armário quem não sabe e aqui é o posto galera fui lá falei com o frentista e tudo certo só já peguei a chave não só nem abastecer pode abastecer amanhã de manhã beleza parece um fantasma gente que vira patando que é também brito muito forte então amanhã de manhã deu abasteço carro aqui ele já deu a chave do banheiro masculino e o feminino precisa de chave daqui a pouco vamos tomar um banhozinho e deitar que estamos cansados hoje e aí